Estou cavando o meu fim Aos poucos construindo um labirinto dentro de mim Valei-me, Senhor, estou cavando o meu fim Amor, hoje eu vou desistir, não vou desistir De alma preta, não é lá O meu pobre coração, o meu coração É, se mais doar minha, de toda alegria Eu votei minha ilusão, tem evolução Onde está a minha mãe que mandou por embora Eu vou mexer no vazio, meu Deus tem a dó Tem a dó, não posso me controlar Quando eu vim pra lhe falar Não aguento mais viver tão só Onde está minha paz? Se mandou, foi embora Vim pro Brasil, meu Deus, tenha dó Tenha dó, não posso me controlar Não consigo mais viver tão só Eu fui aos poucos construindo um labirinto dentro de mim Vale-me, Senhor, estou cavando o meu fim Eu fui aos poucos construindo um labirinto dentro de mim Vale-me, Senhor, estou cavando o meu fim Pois me disse que não sei, não vai acontecer Obrigado.